Oi minha gente, bora fazer nosso almoço de domingo comigo. A gente acabou de voltar do mercado, fomos buscar uma fraldinha pra fazer uma receita que a gente viu no TikTok esses dias, que a gente ficou babando. Eu vou deixar o link da receita aqui na descrição do vídeo. A gente tava passeando por lá e apareceu uma fraldinha na cerveja preta e a gente tamo aguado pra comer. Quero fazer um arrozinho branco, tem uma farofinha aqui pra acompanhar. A gente ama uma carninha, vocês sabem. Então eu vou gravar o preparo pra vocês. Ó, a gente comprou uma peça de fraldinha. Eu vou deixar todas as quantidades certinhas aqui na descrição do vídeo, mas também vou falando pra vocês. Então eu vou só tirar ela aqui do plástico, dar uma tiradinha assim do excesso de líquido dela com papel toalha, né? Pra poder começar a preparar. Nós vamos preparar ela na panela de pressão. Aí tá aqui a carne, ó. Aí eu cortei ela em dois pedaços, porque a fraldinha é bem comprida, né? Então você corta ela em pedaços menores pra poder primeiro selar essa carne. Aí a gente vai usar cebola. Cortei duas cebolas em rodela. Vamos usar manteiga e azeite, temperinhos, cerveja preta. E um pouquinho de água. Então a gente vai começar, ó, colocando aqui a panela de pressão pra aquecer. Aí pra cada parte da carne, a gente vai colocar uma colher de manteiga. Esse preparo, gente, é super fácil. Por isso que eu gostei, né? A gente quis fazer essa receita, porque além de tá com uma cara muito boa, é fácil de preparar, vai na pressão, fica desmanchando. E ai, tudo de bom. Daí vamos selar o primeiro pedaço. Já selou de um lado, vou virar do outro. E ai, não é bom ficar furando a carne, né? Vou virar com essa minha cinza aqui, ó. Selou, virou. Vou tirar essa parte aqui. Reservar ela que eu já vou voltar pra panela. Mas vamos fazer isso também com aquele outro pedaço. Vou botar mais uma colher de manteiga aqui. Azeite pra não queimar. O outro pedaço, pra selar também. Bom, então aqui, ó. Tá terminando de selar o outro pedaço. É, aquela que eu tirei e tá aqui descansando. Aí agora, ó. Vou colocar aqui as duas cebolas. Pimenta do reino. Vou colocar chimichurri. Sal. O outro pedaço. 200 ml de água. E uma latinha de cerveja preta. 350 ml. Daí, vou tampar a panela. E deixar cozinhar. Quando pegar a pressão, vamos contar mais ou menos 50 minutos. Temos um barulho de máquina de lavar o fundo, mas, né? Uma casa funcionando. E, ó. 50 minutos depois, fiz o arroz. Desliguei a panela de pressão. Já até saiu a pressão. Vou abrir aqui pra ver como é que tá. Separei aqui uma farofinha. Cozinhei umas batatinhas no micro, que aí eu vou colocar elas junto ali com a carne. E fiz um suquinho de tamarinho, que eu vou deixar no freezer. Porque, gente, tá um calor aqui. E, ai, tô doida pra ver como ficou. Parece que tá bem massinha, hein? Ô, gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Derretendo. Olha isso aqui. Socorro. E aí fica, ó, o fundinho aqui da cebola, da cerveja preta. Enfim. Olha isso. Só vou dar uma soltadinha nela assim, ó. Coloquei aqui as batatinhas, ó. Vou misturar pra elas pegarem o sabor aqui do fundinho. Também vou experimentar pra ver como é que ficou de tempero. Se precisa corrigir sal, essas coisas que eu ainda não vi como é que ficou. Mas, gente, eu tô chocada. A carne fica derretendo. Vocês viram aí. Imagina isso aqui pra fazer, tipo um sanduíche também. Ai, que delícia. Não é pra comer com arroz e uma farofinha. Meu Deus. Ficou simplesmente delicioso. Não fica gosto de cerveja, gente. De verdade. Fica com gosto de uma carne bem temperadinha assim. Tá muito bom. Não fica adocicado. Não sei se é por conta da cerveja que a gente usou. Eu comprei aquela da Brama. Mas, assim, ficou... Nossa, incrível. Vou soltar esse aweizinho aqui agora. E veja bem um almocinho de domingo desses. Misericórdia. Ai, segundo, gente. Tô com dor. Aqui. Sabe essa dorzinha aqui, ó? Que dá de ovulação. Agora que eu não toco mais remédio, essas coisas. Eu sinto tudo, sabe? Do corpo. Enfim. Segundo, bora treinar. Eu só passei um pouquinho de produtor solar. Eu não vou fazer meu skincare agora, porque eu vou pra academia. Eu voltei a treinar certinho semana passada. E vou também hoje. Eu tenho um monte de coisa pra fazer ali que depois vocês vão entender. Mas vou treinar antes, porque eu não quero quebrar o ciclo. Eu vou de segunda, quarta e sexta. Ou terça, quinta e sábado. Depende da semana. Como hoje, segundo, é um horário bom pra ir treinar. Que eu não gosto de ir em academia muito lotada. Então eu vou agora. Bora que bora. Começar mais uma semana. Primeiro de tudo, sempre uma água em jejum. E eu vou aproveitar pra passar pra comprar meu própolis. Pra voltar a tomar meu booster. E fala o ditado que treino bom é treino feito. Gente, hoje foi bem feito, viu? Cada série que terminava de exercício. Eu, ó, tava tremendo misericórdia. Dei tudo de mim no treino hoje. E é isso aí, eu gosto de vir pra academia. Eu não gosto de vir e ficar me enganando, não. Eu venho e treino certinho mesmo. Deixar meu tênis aqui tomando um solzinho. Taquei um álcool aqui embaixo. Depois eu passo um paninho pra poder guardar. Que eu não vou lavar esse tênis aqui hoje, não. Vai ainda essa semana inteira assim, ó. E eu tô sem lisol. Que eu gosto de espirrar dentro. Descomprar essa semana, inclusive. Que eu gosto também. O alquinho eu passo por fora. E aí por dentro eu coloco o lisol. Não dá catingueira no sapato, né? Em todos que a gente usa aqui em casa. E pra borrifar nas coisas, ó. Esse álcool em spray, gente. É tudo de bom. Eu comprei um combo com vários. E dura horrores. Pra mim só dá certo treinar em jejum. Mas assim, eu chego morrendo de fome. Não tenho uma frutinha aqui em casa. Tava doida pra comer uma fruta com iogurte e granola. Mas não vai rolar. Vou fazer, acho que alguma coisa com ovo e tal. E tomar um cafezinho. Tamanhã. Bem gostoso. Inclusive, já até mandei mensagem pessoal do varejão. Semana passada eu fui lá pessoalmente fazer minha feirinha. Mas hoje, como eu tenho umas coisas pra fazer aqui em casa o dia inteiro, eu vou pedir pra ele... Eu adorei ir lá. Quero ir lá sempre agora. Mas vou pedir pra eles entregarem hoje porque não vai dar pra sair. O Beli comeu toda a mussarela, cara. Eu não comi uma fatia daquela mussarela. Não, acho que eu comi uma fatia. Já que não tem fruta, eu vou comer com a minha granolinha. Tudo que eu queria era um queijinho, gente. Assim, ó. Bem tostadinho. O bonito comeu a mussarela toda, né? Então, vou fazer um pãozinho torrado e o ovo mexido com a geminha molha assim que eu amo. E eu gosto, gente, de misturar as texturas, entendeu? Ah, já tá ligado aqui pra você limpar essa torradeira. Mas enfim, relevem e vou pegar uma panelite aqui pra fazer o ovo. E isso aqui pra fazer meu cafezinho. Um ovo em caipira com a gema molha tem o seu valor, né? E tem um pouquinho de manteiga aqui. O pão geralmente fica mais torradinho de um lado, aí eu dou uma virada e eu não programo pra ela pular, não. Eu mesma vou apertando aqui, porque senão fica pulando toda hora e o pão ainda não tá bom. Eu ainda não acertei direito. Faz 20 anos que eu ganhei essa torradeira e não acertei direito o tempo que ela tem que ficar aqui pra poder pular no tempo certo. Porque senão ela fica pulando e o pão não tá pronto ainda. Enfim. E ó, parece que não, mas o pãozinho torrado na torradeira é o outro 500. O ovo, acabei de virar? Já vou desligar o fogo aqui pra não passar a gema, a água tá fervendo ali pra eu passar meu cafezinho e bora lá. Ó, apartamento pequeno, sem muito espaço na pia, é isso aí. Por isso que eu quero tirar esse filtro daqui, ó. Toma muito espaço. E tá aqui minha duplinha. Vou passar o café direto na xícara com meu coador de inox mesmo. Como essa é uma xícara pra eu tomar agora. E tá pronto o cafezinho dela, ó. Simples, básico. Pãozinho, ovo e café. Bora comer aqui. Hoje o dia me aguarda, viu? Tô comendo em pé mesmo, gente. E veja bem essa geminha. Ainda mais em ovo caipira. Misericórdia, do jeito que eu gosto. É amor e ódio, né? Quem não come gema móvel não pode nem ver. Desculpa aí, galera. Mas assim, é tudo de bom. Eu era do time que achava que era horrível. Sem nunca ter experimentado. Aí um dia eu experimentei e amei, meu Deus. Eu na verdade experimentei sem querer. Fiz pão francês com ovo, sabe? Maionese. E aí eu não vi que a gema não cozinhou direito. E aí eu comi e eu fiquei... Gente, que delícia. Enfim, é muito bom. Amo. Comi meu pão e vou terminar o meu café. Sentada aqui na mesa. Que eu tenho uma publi pra liberar lá no Instagram. E aí, como é bastante coisa, bastante detalhe. Então eu vou sentar aqui e postar pro pessoal lá do Insta. Não sou nada sem meu banhozinho matinário. Mas tô fazendo só meu skin care. Que eu não vou tomar banho, gente. Porque não vai compensar o crime. Por quê? Ai, mas tá toda suada fedendo da academia. Porque eu vou continuar fedendo. O que eu tenho que fazer agora? Vocês vão me entender. Pera aí. Que vocês vão ver um lado meu. Que poucas vezes eu acho que vocês viram aqui. Neste bate canal. Vocês lembram que eu usou o banheirinho ali? Que a gente não usa muito. Que ainda tá parado. Que a gente precisa até começar a mexer nele. Mas calma. Uma coisa de cada vez, entendeu? Porque eu não sirvo pra muita coisa ao mesmo tempo. Eu já tenho muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu usou, né? Aquele banheirinho. Porque ele virou um depósito. E aí eu comecei a brincar de chamar ele de lixão da mãe Lucinda. Porque, gente. Eu nem tive coragem de mostrar pra vocês como ele estava. Quando a gente começou a tirar as coisas que estavam ali dentro. Enfim. Porque virou um quartinho de bagunça. Junto com sujeira. Olha, num nível. Que assim. Se eu mostrasse. Eu acho que minha mãe. Ela ia falar. Não. Vem cá. Traz sua certidão de nascimento. Que eu vou riscar meu nome daí. E aí o que acontece? Não temos só o lixão da mãe Lucinda no banheirinho. Temos também o quarto home office. Que eu ando gostando até de trabalhar na sala. Nesses últimos tempos. Porque, gente. Tá entronfado de coisa. Esse quarto aqui. Onde fica o meu guarda-roupa. Com as minhas coisas. Minha mesa do meu home office. E eu não tô tendo prazer de ficar ali. Mas eu não tava tendo tempo de parar. E mexer com aquilo ali. E eu nem queria mostrar pra vocês o estado que tá aquilo. Porque dá vergonha mesmo. Mas, nada com o incentivo da companhia de vocês. Pra gente fazer o distraio dos últimos tempos. Se tem uma coisa que eu decidi pra minha vida. E é maravilhoso. É não ter coiseiraiada. E, gente. Eu sempre falo pra vocês. Eu tiro, tiro, tiro coiseiraiada. Eu não fico mais comprando coiseira. Enfim. Que eu não vou usar. E tem muito trem nessa casa. Sério. E sempre tem coisa pra tirar. Pai amado. Misericórdia. E eu já tava querendo mexer no meu guarda-roupa, né. Eu sempre mexo. Tiro peça pra doar. Peça que tá parada que eu não tô usando. Coisa que tá ali só juntando poeira. Vez ou outra dá uma faxinona. Mas hoje meu foco não vai ser limpar. Não vai ser faxinar. Porque, assim. Tá um caos muito sujo. Vocês realmente. Hoje é aquele não repara. Pra não reparar mesmo. Não é só pela educação. Então, vocês não reparam, tá. Porque, assim. Tem muita coisa ali pra tirar. Porque eu quero aproveitar. Tanto pra mexer no meu guarda-roupa. Por conta de sempre fazer essa limpa. Mas também. Porque, né. Peças novas estão chegando. Chegando aí. Logo, logo. Lá da Shein. Enfim. Vou começar a ter mais roupinhas novas também. Quero tirar coisa que eu sei que tá ali que eu não uso. Que eu ainda tenho medo de deixar. Mas, assim. Tem muita coisa ali dentro. Tem um armário que eu deixava pra colocar coisa de recebidos. Agora eu nem tenho mais a caixa postal, né. Então, não tem por que ficar um monte de coisa ali parada. Tem caixa. Tem sujeira. Tem bagunça. Eu quero destralhar esse quarto. Pra ele voltar a ser um home office. E um guarda-roupa. Num lugar onde eu tenho prazer de sair do meu banho. E entrar. Tá cheirosinho. Tá tudo organizadinho. Sentar pra trabalhar. Porque eu passo muitas horas na frente do computador. E aí, como eu já tava planejando fazer isso. Eu fui abandonando. Nesses últimos anos. Porque parece que tá andando, abandonando. Ai, gente. Tô quase me arrependendo. Mas vem ver. Vem ver. Tô quase me arrependendo de postar isso aqui pra vocês. Mas vamos estralhar junto. Porque tem coisa ali, ó. Vocês vão ver. Vem cá. Uma vibes meio caverna, sabe? Olha isso. Ah, até papel higiênico eu tenho pra cá, gente. Olha essa bagunça. A igaceira planta ali. Morrendo. Eu dei conta de matar uma jiboia. Mas é que eu simplesmente não tô entrando aqui. Eu entro, pego, eu tenho que pegar e saio. Finge que eu não tô vendo. Pai amado, gente. Que vergonha do Varte. Olha o estado desse quarto. Tem caixa pra ali. Essa mesma bagunça. Foi só a bagunça que nós arruma, né? Mas é que tem um monte de coiseira aiada. Que fica pesando o ambiente. Deixa eu acender a luz aqui. Mas eu vou abrir ali a janela. Porque senão fica contra. Mas tem um monte de coiseira aiada. Ali no canto, ó. Saco de coisa que eu já tinha separado pra dar. Sapato pôde pra poder limpar. Meu guarda-roupa também que tá precisando de um limpa. Essa prateleira aqui. Que tá cheia de coisa, ó. Que eu preciso ver o que eu vou fazer. Tapete que eu combinei. Já até mandei mensagem pro pessoal da SOS. Estofados. Que eles vão passar aqui pra recolher esse tapete. Que eu vou mandar lavar. Tem toalha que eu tirei pra poder botar pra lavar. Enfim. Vamos destralhar esse quarto. Porque coisa é o que não falta. E eu quero dar uma repaginada nesse cantinho aqui. Não mudar muita coisa. Mas dar uma repaginada nesse cantinho. Deixar ele mais leve. Porque ai. Gente, ó. Eu não sirvo. Pra ter um monte de coiseira. Atrapalha na hora de limpar. Você fica se sentindo, sei lá. Pesada. Acumulada no dia a dia. Parece loucura. Mas não é. De verdade. É ter pouca coisa. Ter só o necessário. Deixa o dia mais leve. Tanto que eu tô me sentindo pesada. Dessa arregaceira que tá aqui. Não só pela bagunça. Mas pelo tanto de coisa que eu sei que não precisava estar aqui. E aí atrapalha na hora de limpar. É um saco. Entendeu? Agora ali ó. Minha sala que já tá tudo ajeitadinho. O meu rack que tem só. Que eu quero que esteja ali. A prateleirinha nova ali da sala de jantar. O nosso outro quarto que também tá tudo nos conformes. O banheiro aqui também tá ok. Vai faltar o quê? O lixão da mãe Lucinda. E terminar detalhes nessa casa. Que tem muitos detalhes, inclusive, pra fazer. Mas eu primeiro preciso destralhar, gente. E a desculpa. Ai, mas por que que essas coisas tá aí há tanto tempo? Você mora no terceiro andar sem elevador? Se você mora, você vai compartilhar dessa dor comigo. Se você não mora, não me julgue. Porque quem mora vai me entender. Porque tem muita coisa pra tirar aqui. E é muitas viagens. Lá embaixo, lá em cima. Lá embaixo, lá em cima. Ai, ai. E o certo é ir tirando aos poucos, né? E descendo aos poucos. Mas eu nunca tenho aos poucos. Nunca tenho parado pra fazer aos poucos. Então vamos parar agora. Pra fazer isso aqui junto. Então vamos? Então vamos. Vou começar mexendo nesse canto aqui. Não vou abrir a janela ali pra entrar a luz natural. Porque vai ficar contra, né? A câmera aí não vai dar pra ver direito. Então vai assim, ó. Tudo fechado, entendeu? Eu tô me sentindo numa caverna realmente. Então vou começar por esse canto aqui. Aqui nas minhas prateleirinhas. Eu não vou tirar nada. Porque tudo que tem aqui eu gosto. Realmente são coisas importantes e legais pra mim. Neste canto. Vou começar de cima pra baixo, então. Aqui vou tirar a jiboia falecida. Que não tá tão falecida assim, né? Acho que se eu der uma cortada. Coitada. Vou depois fazer uma recuperação nela. Vou pôr ela ali em cima da mesa. E esse cachepô aqui, eu vou levar ela pra minha mãe. Que eu acho que ela vai querer. Porque não é mais o estilo que eu curto. Agora eu gosto de coisinhas de macramê, né? Então não tem porquê eu ficar com esse negocinho aqui enfiado dentro de caçã quando vou usar. Vou deixar o ganchinho que tá ali. Porque eu até tenho um outro macramê pra pendurar plantinha. E depois que eu recuperar essa jiboia, eu boto ela ali no canto. Vou guardar essa roupa que tá limpa. Porque como eu vou mexer nas coisas, pra não ficar levantando pó. E ainda tá dentro do guarda-roupa. Eu sempre guardo essas sacolas assim, ó. De papelão. Porque às vezes você quer entregar alguma coisa pra alguém. Enfim. Eu tenho guardado por conta dessas coisas. Eu tenho uma sacola cheia de sacolas dessas. Essa caixa aqui. Gente, antes eu guardava caixa. Todas as coisas. Só que aí vai ficando tanta caixa, tanta coisa, tanta coisa. Que, né? Não vira guardar tudo. Então, essa caixa aqui eu vou separar. E até eu vou separar ela... Não vou colocar pra descartar nos recicláveis. Eu vou deixar ela separadinha assim, aberta. Porque é uma caixa bem resistente. Se tiver alguma coisa, né? Que eu for doar e tal. Eu coloco aqui. Fica mais fácil na hora de descer. Ou não. Às vezes na sacola é mais fácil. Mas, enfim. Vou separando aqui. É uma sacola que veio de coisa de publi. E aí, junto, ó. Veio essa bolsinha térmica. Olha que legal. É da Josapar. Marca do Arroz. Tio João. Feijão, barbiju. Ai, tô fazendo uma publi muito legal com eles, inclusive. E aí, junto no presquite, ó. Veio essa bolsinha térmica. O Billy já tem uma que ele leva as coisas pro serviço. E sempre tem sacolinha desse tipo nos presquites. E eu tenho várias ali, inclusive. Meu calendário impermanente que eu amo. Fica. Isso aqui é receita médica. Vou pôr aqui que eu já tenho umas coisas desse estilo pra separar. Esse cestinho aqui eu amo. Minha primada fez pra mim. Esse quadro eu quero colocar aqui na parede. Minha bolsinha da academia. Fica aqui atrás da porta. Caixas. Esse LED é luminoso. Eu mostrei pra vocês quando eu ganhei. Ganhei num presquite do pessoal da Mídia, ó. Tem até a marca deles aqui. Fica a coisa mais linda quando acende. Mas um, eu nunca acendo. Dois, eu acho que ele rouba muito, assim. Fica muito... Eu gosto das coisas um pouco mais delicadas. Vocês sabem que eu já gosto da pegada mais borro, né? E aqui já é preto e branco e tal. Tem um toquezinho de pinos. Uma coisa e outra e tal. Então, eu não sei se ele tá combinando muito. E aí, tem tempo que eu tô com vontade de tirar ele aqui. Eu acho que minha vontade de tirar foi logo quando eu coloquei. É uma gracinha. É muito lindo. Eu achei esse presquite de muito bom gosto, assim. Super legal. Só que não vai combinar aqui com o ambiente. Então, eu vou tirar. E vou perguntar pros meus vizinhos se algum deles quer. Porque aí a pessoa já vem buscar. E assim, gente. Aqui no meu condomínio, se você mora em condomínio, fica a dica. Quando você for fazer destralhe, posta no grupo. Porque assim, a pessoa vem buscar. Você não tem o trabalho... Você não tem o trabalho de ter que descer. Enfim. Uma via de mão dupla, entendeu? Tirei. Depois eu vou arrancar essas fitas aqui que ficaram na parede. E outro que tá indo embora é esse aqui. Que já era pra ter partido faz tempo. Tem praticamente um ano, né, gente? Que a gente colocou o ar split ali no quarto. Antes a gente tinha esse aqui. Tinha não. Ele ainda está aqui. Mas era pra ter ido embora já. Aí eu botei ele aqui nesse cantinho. Sabe quando você coloca o negócio no cantinho e ali ele fica? Foi o que aconteceu. Aí eu rasto ele, porque ele tem as rodinhas, né? Rasto, limpo, finge que eu não tô vendo. Que é a coisa mais prática. Ô, gente. Só de tirar ele ali do canto, já dá outra sensação. Agora eu vou pra esse gaveteiro que tá precisando de um limpa. Ele é muito útil, esse gaveteiro. Ele é ótimo porque tem rodinha também. Facilita na hora de limpar. Então, é uma coisa que é indispensável aqui pro meu home office. Minha mesa é dessas com cavalete, né? Essa não é uma mesa, na verdade. É uns cavalete com a tábua em cima. Então, gavetas são úteis aqui, por exemplo, ó. São papéis, coisas que eu uso no dia a dia. Aqui, papel de conta, manual de produto. Eu tá bufando de coisa, mas aqui são papéis importantes. Aqui, ó. Trem. Trem, trem. Grampiador. E minha. Fita. Preciso dar uma geral. E nessa última gaveta aqui, ficam todas as cartinhas, recordações, coisas que eu recebo de presquite. Tudo que tem a ver com o meu trabalho, que eu quero guardar de recordação, tá aqui. Doce ilusão de que no calor que tá fazendo nessa cidade, eu ia conseguir ficar aqui dentro com a janela fechada. Eu não sei nem onde que eu tava com a minha cabeça. Eu tô derretendo aqui dentro. Faz mais de uma hora e meia que eu tô aqui, gente. Tava mexendo em todos os papéis. E assim, ó, tirei um saco só de papel. E aí, ó, aqui nessa parte, nessa primeira gaveta, só tem um caderninho de receita, ó. Um caderninho que a gente anota quando a gente joga truco. O Uno. Aí aqui, receita médica, né, que eu preciso comprar. Essa aqui é uma carteira, tem meus cartões que eu guardo aqui pra não ficar gastando cartão. Aí aqui, ó, eu só deixei documento mesmo, coisas nesse sentido. Nota fiscal, eu só deixei o que tem menos de um ano, né, porque é o tempo que precisa mesmo. Aqui é um contrato que eu tenho que guardar. Esse aqui é outra coisa também. Precisa ficar guardado. Aqui também dei uma geral, ó. Não tá a maior das organizações, mas tá tudo mais ajeitadinho. E essa gaveta aqui eu nem vou mexer porque, como eu falei pra vocês, é a gaveta de recordações, né, de coisas de trabalho. Bom, daqui desse canto tirei tudo que eu tinha que tirar, eu acho. Só tá a sujeira mesmo. E falei pra vocês, né, que eu quero dar uma mudada aqui nesse canto. Acho que eu vou até fazer um teste de mudar essas coisas aqui de lugar. Mas já vou agora pra esse canto. Tá aqui, ó, cheio de coisa, tem escada, tem piso, véi, que eu guardei. Porque, ah, vai que quebra e nunca quebrou. E aí, agora que eu vou desfazer, vai que quebra. Enfim, ó, eu tenho dois varais desse aqui de chão. E antes eu não tinha o varal, né, que tem agora lá na lavanderia. Então eu tenho dois desse aqui, varalzinho de chão. E aí não precisa de dois, né. Eu vou guardar um por desencargo, por onde eu tiver, sei lá, muita roupa. Ou às vezes eu quiser estender alguma coisa a mais, além daquele varal. Eu vou guardar esse aqui, que é o que tem mais espaço. O outro tem menos coisinhas dessa aqui. Então o outro vai embora também, tá bom? Já separar esse aqui. E esse que é o de janela, ele é ótimo pra pendurar as coisas no próprio cabide, sabe? Esse aqui vai embora. Essa escada tem que ficar enfiadinha aqui em algum canto. Porque, né, a hora que precisa subir em coisa muito alta, ela é muito útil. Agora uma coisa que eu não sei o que fazer, que é assim, ó. Tá puro pó. Mas puro pó mesmo. É esse aqui que eu não uso há mais de anos, gente. Eu me recuso ao passar roupa. Eu uso todos os recursos que tiver. E agora o Bih não tá usando mais camisa social de uniforme. Então eu não sei. Porque quando eu preciso passar alguma coisa, as raras vezes, a gente fica assim, se maracando mesmo. Não sei o que que eu faço com essa tábua. Porque, gente, tá com mais de um ano e meio que eu não abro essa tábua. Esse aqui é um dos meus tapetes lá da sala. Ele tá limpinho, tá dentro do saquinho, ó. Vem higienizado lá do pessoal da SOS Estofados. E até tirei o outro, né, que tava ali. Que tá bem sujo também, que eles vão passar amanhã pra pegar pra higienizar. E esse aqui eu vou colocar ali dentro do meu baú, junto com as outras coisas desse estilo. Isso aqui é do ar-condicionado portátil. Isso aqui também tá enfiado ali no canto, ó. Puro pó. É o porta-quadros. E ficava lá no nosso quarto, onde agora é a prateleira, que é o jeito que eu gosto muito mais. E aí eu guardei isso aqui pensando, ah, uma hora eu vou colocar ele em algum lugar. Mais de ano também. Enfim. Mais uma coisa pro grupo do condomínio. O Bilo tá vendo eu postar as coisas lá. O varal, por exemplo, já até foi. A vizinha acabou de sair daqui de levar. E aí, o que você não leva pra sua mãe, pra sua sogra, pra suas amigas? Gente, eu dou um monte de coisa pra elas também. Um monte de coisa. É o que eu falo pra vocês. Eu tiro, 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 tiro coisa e tem um monte de coisa aqui dentro ainda. Mas é que quando eu tô limpando assim, tem muita coisa pra descer. Tudo que eu puder economizar, no caso, a subida, né. Porque se eu vou ter que descer, eu vou ter que subir depois. Eu economizo. Então o Bilo tá vendo eu postar as coisas no grupo do condomínio, né. Aí eu falo assim, uai, será que a hora que eu chegar em casa? Vai ter mais alguma coisa aí? Enfim, já doei a luminária pro vizinho. Doei o varalzinho. Vamos ver isso aqui. Não faz 12 minutos que eu postei. A vizinha já tá vindo buscar. Aí temos aqui também uma peça do piso que a gente trocou do banheiro. Que eu guardei, porque caso quebre alguma e tal. Gente, caso quebre, eu vou trocar o piso. Não vou ficar guardando esse trem aqui. Olha aí, eu falo com vocês, viu. Restinho de canaleta. Eu fico com dó, entendeu? E eu tô na missão de não ser uma pessoa acumuladora. Isso aqui, eu nem lembrava mais que eu tinha comprado. Sabe pra quê que era? Pra gente colocar a ripa e colocar a lava-louça em cima. A gente comprou essa mão francesa que é super reforçada. Pagamos caríssimo. No fim, não foi necessário. E eu nem lembrava que isso aqui tava aqui. Isso aqui que tá enfiado ali. Gente, eu não sei nem o que que é. Olha só como é que são as coisas, né, gente. Eu tava falando com vocês aí sobre o dilema. Doar ou não doar a tábua. Eu não sei porque que eu tava no dilema. Porque eu não vou usar a tábua, né. No dia a dia eu já não uso realmente. É o que eu falei pra vocês. Mais de ano que eu nem mexo nela. Eu usava mais na época que passava as camisas do Billy e tal. E, gente, eu vivo numa luta pra lavar a roupa. Que dirá passar? Que dirá passar? Não sei porque que eu me engano. Mas, enfim, eu só comentei com vocês aqui no vlog. Aí uma vizinha me chamou agora e falou assim. Vizinha, eu tô vendo que você tá doando coisas aí. Se você tiver qualquer coisa. Ferro. Tábua. Qualquer coisa. Roupa. Tem uma pessoa que perdeu tudo num incêndio. A casa dela pegou fogo. Gente, ela pediu especificamente a tábua. Tipo assim. Né? Então tem coisas que não vai servir pra mim naquele momento. Mas vai ajudar muito outra pessoa. E isso o YouTube não mostra. Olha a porqueira, gente. Que tava aqui. Preciso tampar esses furos aqui. Porque antes tinha uma mesinha aqui nesse canto. Que era aqui que eu me enfiava pra editar vídeo e tal. Mas aí eu não aguentei porque ficava muito sufocante. Meu guarda-roupa, ele é muito grandão assim, ó. De profundidade. Então a mesinha ficava bem lá pra dentro. E eu ficava me sentindo sufocada. Mas veja bem a sujeira que tava aqui. Pra vocês terem noção. Fazer, ó. Que eu não tirava isso daqui pra limpar. E aí a janela fica aberta. O pó vai entrando e vai ficando. Foi ficando, entendeu? E eu fui fingindo que eu não tava vendo. Limpando só onde o padre passa. Ah, por queira. Mas eu não vou negar, gente. Não vou fingir pra vocês não, tá? Uma sujeiraiada aí, ó. Agora eu vou empurrar isso aqui pra lá. Pra tentar dar uma mudada de lugar nas coisas aqui. Mas antes, pelo menos uma vassoura eu vou passar aqui. Porque eu falei que o fogo não era limpar. Mas também não precisa viver no chiqueiro, né, fia? A única coisa que eu deixei aqui, ó. Foi essa caixa de laminado. Porque foi uma coisa que realmente precisou. Eu ainda tenho uma caixa, né, do piso daqui de casa. E uma vez molhou ali no quarto. Estufou um monte porque teve um vazamento de água numa chuva. E aí a gente precisou. O condomínio comprou outras duas caixas pra mim. E aí eu guardei essa. Porque vai que, né, numa próxima isso aqui realmente... E também, gente, eu gosto de deixar isso aqui. Porque na minha cabeça, protege de ficar entrando bicho atrás do meu guarda-roupa. Atrás do meu guarda-roupa. Que eu não deixo encostado na parede por conta de evitar a umidade, né. Então fica a dica. Não encosta muito seu guarda-roupa na parede, não. Principalmente se você morar em um lugar muito úmido. Que não é o caso daqui. Mas em todo caso, né, eu sempre gostei de deixar ele afastado assim o tanto. E aí eu pus essa caixinha aqui pra ninguém entrar aqui, entendeu? Outra coisa que eu enchi o saco foi esse porta-bolsa aqui. Eu gostava bastante dele, gente. Mas já não tô gostando, entendeu, desse trem pendurado aqui pra fora. Enfim, vou guardar minhas bolsas ali numa parte do guarda-roupa que eu vou deixar separada pra isso. Coloquei aqui nessa parte de cima do meu guarda-roupa, ó, as bolsinhas que eu tenho. Só uma que não tá aqui, que é a que eu uso mais, assim, no dia a dia. Fica ali penduradinha atrás da porta, também a mochilinha da academia. Mas as minhas bolsinhas estão aqui, logo eu quero encher mais com bolsas da Shein. E aqui nesse canto, ó, tem uma necessaire com necessaires dentro. Bora, vamos começar o guarda-roupa. Gente, o corredor já tá cheio de coisa. Eu passei a isso aqui, ó, de desistir de mexer aqui no guarda-roupa, porque já tem muita coisa ali pra gente descer, pra gente tirar. Mas hoje eu me comprometi a tirar o dia, esquei minha agenda, falei, não, não vou mexer com mais nada, não sei essas coisas. Então, vamos lá. Minha botinha eu guardo aqui em cima. O pobre ele não tem quase nada. A hora que ele tem uma coisinha mais ou menos, que essa botinha aqui é de cor, paguei um rim nela, aí ela é uma enjoeira, né? Eu coloco ela aqui em cima porque no dia a dia eu tenho medo de bater algum sapato, arranhar ela, enfim. Então ela fica aqui nesse cantinho. Aí a gata lança aqui, ela eu tento ter só o que eu vou usar. E esse band de short aqui, que eu tô guardando pra quê? Pra ficar me enganando, que é aquele famoso short que quando eu emagrecer eu entro, não que eu não pretendo emagrecer, quando eu tô uma vergonha na minha cara de verdade. Esse aqui eu nem preciso emagrecer pra usar, que ele já me entra, no caso. Porque eu já andei experimentando ele esses dias, a hora que eu decidi fazer essa limpa. Ó, ele entra, quem que faz o teste do pescoço aí. Só que, gente, eu não me imagino mais dentro de um short desse, não tem nada a ver comigo e eu tô guardando para quê? Esse short aqui é outro que também já entra, principalmente que ele tem, ó, o elastano. Mas assim, esse trem aqui na barrica, gente, ó, tava até conversando com a Thaís esses dias. Não valoriza, ele joga aquela parte do pneu do meio, marra pra arriba ainda. Não fica bonito, na bunda fica lindo esse short aqui. Mas, esse aqui é outro, da época de periquetagem. Não tem mais nada a ver com o estilo que eu quero transmitir, mas é um bair na praia, gente. Sabe? Esse aqui tá entrando também, gente, é que eu dei uma emagrecida. Não parece, né, mas dei. Ó, esse aqui, que tem uma lavagem mais escura, tá aqui pra usar assim em casa, né, fazer uma pastina. Ó, chocada! Mulher, mentira que esse short me entra, depois eu vou fazer a própria cora. Torando, né, e também não sei nem se vai fechar. Mas não tava entrando, não tava passando daqui, ó. Ui, fechou! Não dá nem pra sentar, malemar fechar o zíper. Mas assim, pelo menos não vou doar com orgulho ferido. Eu acho que esse short é do braço, tanto que na etiqueta dele aqui tá 40, mas não é 40, ele é um 42. Esses aqui eu não vou nem mexer. O que é isso aqui? Pijaminhas quentinhos, que a gente só usa em Rio Preto uma semana no ano. Mas, né, quando faz frio, eu tenho esses pijaminhas aqui. Eu tinha muitos, muitos, muitos meses que eu ganhei das publis que eu fiz com a Disney. Mas não dava, né, gente, pra guardar aquele tanto de pijama quentinho. Ainda se aqui fosse frio, tudo bem, mas não é o caso. Então eu guardei só os meus favoritos mesmo. O restante foi pra mãe, pras amigas, enfim, pra todo mundo. E aqui atrás tem mais umas peças. Essa saia aqui, acho maravilhosa. Mano, acho que eu não vou usar uma saia nesse estilo aqui nunca mais na minha vida. Calça de bandagem. Não entro nem que me paguem. Talvez eu pague a minha língua, porque eu tenho uma parecida ali que eu falei que também não era meu estilo e hoje é uma das calças que eu mais uso. Talvez, mas gente, isso aqui eu me sinto embalada a vácuo. Sabe essa calça que tem essa... Acho que não vai dar pra ver aí no vídeo. Ela tem umas tiras assim, ave maria. Eu não sei como eu já usei isso aqui na vida. Então aqui em cima só tem os pijamas de frio. E nessa caixa aqui tem biquíni, maiô, que eu nem preciso mexer porque aqui realmente tem meus biquinis maiô, saídas de praia, coisas que já são mais a minha cara, que eu já comprei depois dessa época que eu tava mais enterada do que eu gosto. Vou começar aqui pelas blusas de frio. Essa aqui guardei porque ganhei do Billy. E aí ele é sentimental, entendeu? Mas vocês não vão contar pra ele que eu vou doar esse muletom porque eu não vou usar, entendeu? Ele tá aqui, ó. Ai de ano como eu uso. Esse cardigan, ele é bem fininho, ó. Praticamente transparente, mas eu amo. É um tricô verde militar. Amo. Esse aqui não preciso nem falar, né? Que é a minha cara. Comprei esses tempinhos lá na C&A. Esse tricô aqui, que eu amo, eu tenho há bastante tempo. Peguei na New Chic, numa parceria. E assim, é perfeito. Pena que aqui o preto é um calor da bexiga, que não dá pra usar ele com a frequência que ele merece. Porque veja bem essa manta, gente. É perfeição. É muito lindo, mas é muito grosso. Essa jaqueta jeans aqui, eu tenho lá no meu guarda-roupa só pra fazer as vezes de uma jaqueta jeans. Mas a verdade é que eu não curto muito a lavagem dela. Então, ela vai embora. E já tem outra chegando lá da Shein, aquelas, né? Mal agradecida. Já essa jaqueta aqui, ela tá bem velhinha. E tem umas manchinhas, já uns descascadinhos. Mas eu amo. Essa blusinha aqui é uma mistura de amor e ódio. Então, ela vai embora. Essa aqui fica. Esse tricô azul, amo. Também fica. Aí, aqui eu tenho a minha jaquetinha de couro preta, que eu comprei esses tempinhos. Que também paguei os olhos da cara. E amo. Ela é maravilhosa. Veste super bem. Esse tricôzinho aqui, gente. Olha só. Chega que o tecido tá cheio de bolinha. Mas eu amo tanto, tanto. Essas duas aqui, ó. Duplinha aqui. Tá sempre no carro. As vezes que tá de madrugada. Tá mais fresquinho pra sair. Aí, eu tenho aqui este maxi colete. Que comprei na C&A. É ótimo pra compor looks. Aqui tem os três conjuntos de viscolinho. Que vocês sempre me veem usando. O preto, o lilás e o verde. Esse macacão, que foi o que eu usei no meu primeiro encontro com o Billy. Como ele não desistiu de mim. Não sei. Porque veja bem que terrível que ele é. Mas, ele vai ficar só na recordação. Porque eu poderia guardar ele com as outras peças. Mas, gente. A verdade é que a primeira vez que eu saí com o Billy. Eu não tava tão interessada nele assim. Eu só queria mesmo dar uns beijos nele. E aí, de lembrança desse dia. Fica a foto que eu tenho com esse look. Aqui é outro. Que eu usei bastante. Mas vai embora. Porque eu não suporto mais, gente. Ver a cara desse macacão. É um macacãozinho preto. De alcinha. E ele é pantacor, sabe? Ai, enjoei. Já esse fica. Ele tá meio rindo aqui na parte do seio. Mas logo não estará mais. Meu macacãozinho jeans. Que eu uso bastante. Esse vestidinho. E eu uso ele pouco. Não sei por que eu não uso mais. Ele é lindo. Esse vestido verde aqui. Vai embora também. Porque ele não fica legal na manga. Eu já mandei ajustar e eu não gostei. Amo esse vestidinho. Principalmente porque é o meu uniforme da Leroy Merlin. Gente, é a cor exata da marca. Eu tô sempre trabalhando com eles. E ele é bem fresquinho assim. Ai, minha cara. Amo. Esse vestido aqui é um pretinho básico. Que se eu contar, ninguém acredita. Eu comprei no braço por 15 reais. O único detalhe que ele tem são essas pedrarias aqui, ó. E é sempre bom ter um vestido preto no guarda-roupa. Gente, minhas roupas tão tudo do avesso. Eu, hein? Esse vestidinho chemise aqui, eu amo. Comprei na C&I dessa marca... Cadê? Clock House. Enfim, que eles vendem lá. E ai, gente, amo. Tô sempre com esse vestido, eu me sinto uma princesa. Esse vestido aqui, eu amo também. Ele é lindo, maravilhoso, fresquinho. Fica tudo. Ele só é bem decotadão. Então, eu uso com topinho. Eu não curto muito decote demais, sabe? Olha aqui, minha roupa tá tudo ao contrário. E assim, esse vestido aqui, eu não preciso nem falar nada dele, né? Não preciso nem falar. Pra vocês verem que ele é minha cara. Eu amo também. Esse, esse outro aqui, que é o mesmo vestido, só que pink. Esse aqui, eu acho que vou pendurar assim, ó. Porque senão eles ficam caindo. Essa saia é maravilhosa. Comprei ela junto com o cropped verde lindíssimo. Tá vendo? Ela é toda plissada e tal. Gente, comprei a saia. Eu usei uma vez. Deve ter uns três anos, eu acho, que comprei essa saia. Porque quando eu comprei, não tinha nem pandemia ainda, pelo que eu me lembrei. É maravilhosa mesmo. Não vou usar mais nunca. Entendeu? Obrigada, porque no dia que eu usei, eu estava maravilhosa mesmo. Valeu a pena. Já essa aqui, ó. Eu amo. Amo o tom dela. É mídia, ó. Eu usei bastante ela. E sempre esqueço dela na hora de montar os meus looks. Vou deixar mais à vista perto dessa aqui, ó. John, sim. Essa aqui é um pouco mais comprida. Nossa, mas que motoqueiro. Essa saia jeans aqui, ela é midi também. Tem uma fenda no meio. E eu comprei ela na C&A. Nesse dia que eu falei pra vocês que eu fui comprar roupa. Gente, eu usei ela, acho que uma vez. No aniversário da minha mãe. Toda vez que eu coloco ela, eu não fico me sentindo bem, assim. Dependendo da blusa. E nunca consigo acertar um look. Que eu tenho a perna muito longa e a parte daqui de cima do colo, assim, do peito, muito achatadinha. E aí parece que ela deixa isso muito mais em evidência. Eu gosto de coisa midi, de coisa de cintura alta. Mas essa aqui, nossa, fica muito, assim. No dia que eu comprei, vocês elogiaram tanto. No dia que eu usei nos stores também. Mas, assim, eu não me sinto bem com ela. Aí aqui, bem no canto, coisa que eu uso, assim, ó. Uma vez na vida, outra na morte. Tem o meu sobretudo, né. Que pretendo usar quando for num lugar muito frio. Porque ele é muito, muito quente. E ele é lindíssimo, ó. Ganhei da minha mãe. Eu lembro que quando eu ganhei, na época, fez mais frio aqui em o preto. Eu usei bastante. Mas, nos últimos anos, gente, usei pouquíssimo, assim. Fez pouquíssimo frio por aqui. Aí tem um cabide aqui com um monte de cinto bagunçado, ó. É o trem. Agora é a hora do trem. Bem na hora da gente sair do serviço. Já são mais de 5 horas da tarde. Eu falo que porque aqui, perto de onde eu moro, tem uma passagem de linha do trem. Que agora fizeram uma ponte. Mas, na época que eu trabalhava fora, era bem meu caminho de vir embora. Ali onde o trem passa. E, sim, o trem passa no meio da minha cidade. E o preto é grande. Tem quase 500 mil habitantes. Enfim, ó. Dei uma limpa boa aqui nessa parte. Vamos ver esses cintos aqui. Eu precisava arrumar um jeito, sabe, de guardar cinto. Um jeito melhor. Porque aqui não fica legal. Fica marcando, assim, o cinto no meio. Olha aqui, ó. Que dó. Não acho que não vai dar. Tá vendo aí, ó. E olha a hora que já é, gente. Já até escureceu. E eu sigo aqui. Quase terminei. Mas ainda não. Gente, se nesse guarda-roupa tinha coisa... Nessa prateleira aqui... A bichinha engana, viu? Porque eu tirei tanto trem daqui... E também já tô achando que eu não vou mais querer ficar com ela, sabe? Porque só é um lugar pra entulhar mais coisa. Ainda se fosse uma estante com decoração, né? Que a ideia era colocar as caixas dos recebidos. Aí coloquei uma plantinha ou outra quando eu comprei essa estante. Porque não tava dando pra colocar as caixas dentro do guarda-roupa. Vem da rua, né? E eu ficava com nojo. Então, é por isso que eu comprei essa prateleira aqui pra montar esse cantinho. Mas, é o que eu falei pra vocês. Só tava servindo pra juntar coisa e sujeira, enfim. Não sei se tem um outro canto aqui em casa que dá pra aproveitar ela. Mas, é isso, gente. Tirei tudo que tava aqui dentro do guarda-roupa, ó. Já também ajeitei os meus sapatos. Como eu falei pra vocês, eu não limpei nada, não. Só fiz uma limpa mesmo. A maioria dos meus sapatos estão aqui. Só a minha botinha, que eu coloquei ela num cantinho dali. Aí, ali em cima, ó, estão as minhas bolsas, aqui minhas coisas de unha. Minha outra cestinha tá lá no carro. Vem aqui caixinhas que eu já organizei. Essa parte aqui, logo vou mexer de novo. Então, só dei uma arrumadinha. Deixei aberta, assim, minha maleta. Mas, logo, eu vou mexer porque eu comprei umas coisinhas pra poder organizar melhor as minhas semijóias. Vai economizar bastante espaço e também vai ficar bem melhor organizado. Quando chegar e eu arrumar, eu mostro pra vocês. Aqui estão as coisas que eu uso no cabelo, ó. Xuxinha, prisilha, ali atrás, elastiquinho. Meu óculos de sol. Tenho outro pra botar aqui, mas ele tá ali no rack. Aquelas sacolas que eu falei pra vocês, eu enfiei aqui no canto. Aqui minhas coisas do dia a dia. E aqui dentro fica tudo mais escondidinho. Você fecha a porta, acabou, né? Aí, aqui é uma cestinha com cheirinhos pra casa. Aí, lembra os meus cintos que eu falei pra vocês que eu não sabia onde eu ia colocar? Eu tenho esse negócio aqui, que é porta-relógio, que eu ganhei de um preço kit da Butter Toffs. E aí, coloquei meus relógios aqui e peguei os cintos, ó. Tirei as almofadinhas e coloquei eles aqui desse jeito. Ainda vou caçar um jeito melhor de guardar eles. Aqui é caneta, coisa que eu carrego na bolsa. Às vezes eu chego da rua com algum anel, alguma coisa que eu não limpei. Aí eu coloco nesse negocinho. Aqui estão as minhas roupas íntimas, tudo arrumadinho. E, gente, aqui vocês não vão ver aquelas dobras milimétricas, não. Eu dobro, tipo, só pra dar pra poder organizar, sabe? Aqui meus pijamas, aqui roupa de academia. E aqui nessa última gaveta, roupa mais do dia-a-dia. Short, saia, um macacãozinho que eu uso quando quero ficar mais à vontade. Nesse canto aqui, as minhas brusinhas. Ó o Billy chegando do trabalho. Aí aqui, sacolas térmicas, como eu falei pra vocês que eu tinha várias. Isso aqui é um negócio de uma amiga minha que eu preciso entregar pra ela. As minhas pantufas, as roupas aqui são da minha sogra, eu preciso levar de volta. As calças, tem algumas que estão pra lavar, que vão ficar nesse espacinho aqui. Um bando de cabide. E ali naquela seção, coisas de decoração que eu vou ainda colocar nos lugares. Das mudanças que eu falei pra vocês que eu quero fazer por aqui. Bom, e puxei a mesa pra essa parede aqui. Lembra que eu falei que eu ia tentar dar uma mudada de lugar? Eu não sou muito de ficar mudando móveis, essas coisas de lugar, não. Mas, eu pensei em, de repente, colocar nessa disposição aqui. E aí, coloquei ela aqui nesse canto. Gente, só de tirar as coisas, o quarto tá dando eco. E aí, de ter mudado a mesa pra esse canto aqui, parece que eu ganhei uns 5 metros de quarto, olha só. Aí ficou a marca aqui, ó, da madeira que ficou encostando na parede. Eu vou passar a esponja mágica que sai tudo isso aqui. Só passei o fio do meu computador ali, já vou ligar ele. Aqui eu deixei ligado, ó, a impressora que eu coloquei em cima do gaveteiro, que eu encaixei nesse cantinho, ó. Eu achei que ficou bom, porque dá pra abrir ele, tá vendo? Sem atrapalhar, sem a mesa atrapalhar aqui. Ah, eu coloquei o quadro aqui, ó. Depois eu vou pregar ele direitinho, porque o gancho tá... Deixa ele longe, ó, tá vendo? Da parede. E eu tô acabada, parece que tem dois pregues enfiados nos meus calcanhários. Só que, gente, agora que vai começar a parte difícil, que é descer tudo que tá aqui. Porque eu fui colocando tudo aqui no corredor. Ai, ainda bem que o Billy chegou. Um dos itens que tava guardadinho ali naquela estante, que eu tava, ó, pra colocar aqui. E hoje, finalmente, né, gente? Não demora 5 minutos. E olha o tchanzinho que deu. Coloquei esse varalzinho aqui, de luminária. E olha só, você olhando, você não dá muita coisa, né? Mas veja bem, ele liga tanto via USB quanto perpilha. Olha isso, gente. Agora apaga aí, mô. Ah, não, cara. Olha esse quarto muito Pinterest. Gente, tá tão aconchegante. Tão aconchegante. E eu quero a casa toda com essa pegada. Ai, olha, tudo de bom, não ficou lindo? Ai, vocês gostaram? Bom, hoje é outro dia. Vou sentar aqui no computador pra editar esse vlog pra vocês. E assim, gente, que paz. Que paz, tá? Como eu falei pra vocês ontem, tá até fazendo eco aqui o quarto. E tá gostoso de ficar aqui dentro, sabe? Porque tá leve. Eu tava sentindo pesado aquele banco de coisa. Porque um monte de trem, gente, sei lá, pesa o ambiente, a energia, enfim. E ai, que delícia. Eu vou sentar aqui trabalhar. E eu gostei de estar de frente pra janela. Ela bate uma brisinha. E é isso. Vocês gostaram? Comentem aqui pra gente interagir, pra eu ver a carinha de vocês. Muito obrigada pela companhia. Se vocês gostaram desse vlog, deixa o like sempre pra mim que não custa nada. É de graça. Se inscreve por aqui. Se você ainda não estiver inscrito, eu inscrito. Chegou por aqui agora ou chegou por aqui há um tempo. Ainda não sabe? Me dá uma chance. Que eu sou legal. Gente, obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau.